Como recuperar conta Hotmail Outlook Microsoft Rápido 2024 Para você entender bem esse vídeo, não pule o vídeo, assista até o final, não perca nenhum segundo Sem blá blá blá, sem muita enrolação, vamos para o vídeo Quando você está tentando recuperar sua conta da Hotmail Outlook da Microsoft O correto é você entrar no link, eu vou disponibilizar esse link aqui Para vocês não se preocupem Aí você vai inserir seu e-mail, vai clicar em próximo Vai aparecer para você colocar a senha, você não lembra Você clica em esqueceu senha, vai se deparar com a janela igual a essa aqui Se você adicionou opções de recuperação, é só você completar Por exemplo, aqui eu optei por e-mail Então aqui é só eu completar o meu e-mail aqui antes do arroba E clicar em obter código, vai chegar um código para você Você vai redefinir a senha e recuperar a conta, simples assim Porém, você às vezes não tem nenhuma dessas opções Sabe o e-mail, sabe o número, mas não tem mais Então você vai clicar nessa opção última aqui Não tenho nenhuma E aí você vai se deparar com um formulário E a primeira opção é você colocar a sua conta que você quer recuperar Coloca aqui, vai colocar um e-mail de contato aqui Vai preencher esses códigos CAPT e vai clicar em próximo Quando você se deparar com essa janela, onde você vai colocar os seus dados pessoais Com nome, sobrenome, idade de nascimento, mês e ano País, região, estado Aqui o segredo está no CEP E você sempre vai colocar o atual Não coloque outro local Mesmo que você tenha criado a conta em outro local Coloque o atual E se esse vídeo estiver ajudando você de uma forma ou de outra Peça a você que deixe o like e inscreva-se no canal também E aqui é onde está o segredo Vai clicar em próximo Vai concluir as etapas aí Vai ser perguntado e-mail enviados Essa pergunta, ela já vem como padrão Se você tem certeza que nunca enviou, deixa em branco Mas se você enviou e-mail e não lembra Isso aí pode ser um problema Isso aí pode estar travando E você não conseguir recuperar a sua conta Da Hotmail Outlook Microsoft A pergunta mais difícil que vai surgir pela frente aí É sobre e-mail que você enviou E quando pedir senhas Você coloca a que você sabe, mas com certeza E a próxima é sobre e-mail que você já enviou Coloca o endereço para quem você enviou esse e-mail O assunto Mas se mesmo assim ainda aparece informações insuficientes Veja este vídeo aqui que eu estou deixando nos cards Que vai interessar muito a você Que é um outro método, ok? Você também pode receber um suporte aqui do canal Simplesmente você vai clicar no botão valeu Em qualquer vídeo aí Estou deixando até essa imagem ilustrativa aí Para você entender melhor Você faz uma pequena contribuição superior a 15 reais E nesse mesmo botão Você tem a opção de colocar também o seu comentário Que nós estaremos entrando aqui com suporte de ajuda Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse Se você gostou do vídeo, deixe like Inscreva-se no canal Ative também o sininho de notificações Para receber os novos vídeos E até o próximo vídeo Fui, valeu!